E aí pessoal do YouTube Postei um vídeo aí fazendo as estacas de figo Que eu tinha feito uma estaca, tinha dado certo Tinha plantado no vaso E as vizinhas estavam vendo e querendo que eu fazia uma estaca pra elas também Uma muda de figo por estaquia, né E eu comentei no vídeo que ela tava com a segunda carga já E olha só gente Essa aqui é a segunda carga dele A minha estaquia de figo no vaso Olha o tamanho desses figos E olha que é inverno, era pra estar sem folhas Não produzindo, mas como eu cuido muito bem dele Olha a produção de figo, olha o tamanho Segunda produção aqui no vaso já Neste ano Está ficando mole já, está madurando Está sendo bem cuidado aqui no vaso Uma cobertura aqui também que não deixa ele ficar direto no tempo Uma florzinha aqui dando apoio pra ele também Da minha esposa Olha só Está muito linda essa estaca É isso aí gente Muito bonito Valeu pessoal, até a próxima Tchau 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 Tchau